Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 7 de abril de 2018, tarde de sol aqui em São Paulo, e eu não poderia começar esse programa de entrevistas, o Líder Transformador, com uma convidada tão excepcional quanto essa. Ela nasceu em 26 de fevereiro de 1982, é formada em comunicação pela Fundação Armando Alves Penteado, aqui em São Paulo, em marketing da moda pelo Instituto Europeu de Design e possui MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e cursos de especialização em escolas como Babson Executive Business Center e Hyper Island. Foi diretora de contas da Wunderman, diretora de integração da Léo Burnet e passou pelos cargos de Chief Digital Officer, Chief Operating Officer e co-presidente na empresa em que atua hoje. Possui como hobby o mergulho autônomo e, como lema, é junto dos bão que a gente fica mió de Guimarães Rosa. E, com certeza, muitos ficam melhores com sua presença. O Líder Transformador tem o privilégio de receber, como sua primeira entrevistada, a presidente da Grey Brasil, Márcia Esteves. Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Márcia, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, especificamente na Maternidade Santa Catarina. Ah, aqui perto, na Paulista. É. É, é uma Paulista, né, a Santa Catarina? Sim, sim. Como que chamam seus pais? Como eles influenciaram a sua formação? Meu pai se chama José, minha mãe se chama Maria. Isso é uma brincadeira, mas é verdade. Meu pai se chama José, minha mãe se chama Maria Cristina, na verdade. O Zeca e a Cris. Eles influenciaram, não. Eles me tornaram o que eu sou. Não sou da minha carreira, mas sem dúvida nenhuma o que eu sou. Eu sou super família driven. Minha família me ensinou tudo o que eu deveria ser, me deu todos os... a base pra que eu pudesse chegar onde eu estou e me criaram pro mundo pra chegar. O céu é o limite e é lá que eu tô percorrendo. Então, a palavra por eles não é gratidão. E sim, quero ter perto, eles, a minha irmã, enfim, a minha família inteira fizeram de mim, sem dúvida nenhuma, o que eu sou. Você tem uma irmã? Eu tenho uma irmã mais velha, advogada, Luciana. Luciana Esteves. E onde você passou a sua infância? Pelo mundo. Pelo mundo? Pelo mundo. Na verdade, eu morei em Alphaville a vida inteira. Em Alphaville. Mas a verdade é que eu tive uma criação, eu escutei isso desde pequena em casa, que nós seríamos criadas pro mundo. Então, a gente fez intercâmbio cedo, eu morei na Austrália, eu morei na Filadélfia, eu morei, depois eu fui a trabalho, eu morei fora em Barcelona, ou estudo, enfim, em Milão. Então, eu sempre brinco. E fora isso, assim, tinha um feriado, tinha qualquer coisa, a gente tava conhecendo o Brasil, conhecendo algum país fora. Então, eu sou muito sortuda. Você tem ideia de quantos países, mais ou menos, você conheceu, ou você perdeu a conta? Ixi, Maria, perder a conta não. Eu lembro de cada um, mas todos. Eu diria que o continente asiático é o que me falta desbravar. Eu já fui a alguns lugares, Hong Kong, alguns lugares, mas eu diria que eu conheço muito menos do que eu gostaria. Mas o resto, assim, de Alasca, enfim, a Uruguai, eu viajei bastante, enfim, Austrália, Oceania, Nova Zelândia, enfim. Quase tudo, Europa, enfim. E quão importante você acha que foi esse seu conhecimento do mundo pra sua carreira executiva? Vital. Eu diria que isso me transformou, me fez entender. Eu acredito que quando a gente viaja, isso é uma... eu não gasto, é um investimento. É um investimento, sem dúvida. A gente conhece novas culturas, a gente entende o diferente, a gente aprende, eu sempre brinco assim, apesar da Ásia, esse é um lugar que eu conheci, fui pouco, é um dos lugares pra mim mais difíceis. Porque é tudo muito diferente. Uma mulher loira andando em determinados lugares da Ásia é uma celebridade. É uma celebridade. As pessoas querem tirar foto, não pegam no seu cabelo. Por outro lado, as pessoas cospem na rua, é hábito. Você aprende que o hábito é diferente, que as pessoas são diferentes, que as culturas são diferentes e que não temos nenhum direito de julgar nada, de sim, aprender, conviver, entender a história. Então, te faz estudar mais, te faz aprender mais, te faz entender o diferente e aprender a formar a sua opinião a partir daí. Então, eu acho absolutamente vital. Eu não paro em São Paulo, se eu tiver qualquer oportunidade a trabalho ou não, eu tô visitando qualquer lugar diferente pra me tornar melhor. Bom, eu não sei se aconteceu com você, mas eu só descobri que eu era paulistano quando comecei a viajar, né? Porque é impressionante como a gente não faz ideia que nós pertencemos a um determinado lugar. E você tem hábitos que não existem em lugar nenhum, não só no seu país, mas fora dele. E essa compreensão, sem dúvida, faz você evoluir muito. Sem dúvida nenhuma. E mesmo falando de Brasil, né? Não, nós somos diferentes. Falando assim, São Paulo é muito... Não se parece com nada. Muito peculiar. É verdade, tem toda a razão. Márcia, o que fez você estudar comunicação? Sorte. Literalmente sorte. Eu estudava, eu fazia cursinho pra ser médica, eu fazia cursinho junto com a escola. É mesmo. E um belo dia... Eu tinha que estudar muito e eu confesso, assim, é um segredo, mas não é segredo nenhum. Na verdade, é... Eu sempre fui muito ruim em física. Eu nunca entendi porque a bolinha demora tanto tempo pra cair. É pra mim, assim, eu não conseguia entender aquilo. E o meu cursinho era especificamente pra isso, as outras matérias eu ainda tinha um pouco mais de... Eu conseguia compreender, mas física... Até hoje, eu não entendo que a bolinha amassa, peso ou dor, aquele treco me deixava doida. E aí, eu falei, preciso de cursinho e tal. Só que a física continuava difícil pra mim mesmo, o cursinho. E aí, um belo dia, eu falei, mesmo assim, eu vou estudar, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas, um belo dia, eu chego na escola, todas as minhas amigas estão reunidas com aqueles guias de profissionais. Eu não sei se isso ainda existe, na verdade. Acho que existe alguma coisa. Mas eram os guias que explicavam as profissões. Isso, desculpa, eu fui errada. Que explicavam todas as profissões e tal. Aí eu falei, deixa eu dar uma lida nisso. Eu li lá, comunicação social. E ele, era um guia muito interessante, porque ele dizia um pouco da profissão, mas muito das suas características. Ah, sim. E eu falei, eu adoro, adoro isso. Pô, mas eu também adoro, eu adoro isso. Mas, quer saber, eu vou prestar. Sim, sim. E aí, eu prestei. E, bom, enfim, eu sempre fui muito estudiosa e comunicação era um início, nem todos os comunicadores até hoje são formados. Assim, era um início da profissão mesmo. E aí, enfim, entrei, passei, fui, nem prestei medicina, desisti do cursinho, fui aproveitar o final do prolegiado, fui me divertir. Entendi. Você entrou na FAPE. Eu entrei na FAPE e a FAPE tinha vestibulado na metade do ano. Eu já fazia cursão de início. Então, eu entrei na faculdade na metade do ano. Então, você deixou... Aquele último semestre, tá todo mundo muito impressionado. Eu sentava tranquilo. Eu tava absolutamente feliz. Entendi, entendi. Foi bom demais. É interessante que muita gente imagina que quem vai seguir a carreira executiva necessariamente vai fazer, por exemplo, um curso de administração. E, na verdade, você pode começar a sua carreira com qualquer curso, por exemplo, um curso de comunicação. É, é verdade, mas eu sou, enfim, eu sou a favor, se um dia eu pudesse transformar o mundo, como você transforma a liderança desse país, eu acho que a gente deveria, assim, assim, ninguém deveria ter essa pressão de vestibular com 17 anos de idade. A gente deveria ter administração, direito, enfim, algumas... Bom, educação financeira, alguns aprendizados que a gente não consegue ter ainda na escola, mas que a gente tivesse pra se preparar pro mercado profissional e aí sim escolher a profissão com um pouco mais de maturidade e até um pouco mais de vivência. Mas é um fato, assim, quer dizer, quando você escolhe o que gosta e faz o que ama, acho que não tem segredo. Faz toda a diferença, toda a diferença. Na verdade, eu acho que se nós tivéssemos na carreira de base disciplinas que pudessem dar informações para as pessoas de como o mundo funciona, seria até mais tranquilo para os nossos jovens escolherem a sua primeira profissão e depois, se ele pretender mudar ou seguir outra carreira, enfim, ele teria muito mais tranquilidade. Sem dúvida. Uma coisa que eu observo, Marcia, é que você fez muitos cursos. Você continua a estudar alguma área de interesse especial nos dias atuais? Então, o estudo é uma coisa que é curiosa, né? Que eu acho que quanto mais a gente estuda, mais ignorante nós nos sentimos. E, assim, eu nunca parei de estudar. Atualmente, eu não estou fazendo nenhum, enfim, uma pós-graduação, nada. Eu leio muito, eu leio muito. Eu tenho cinco, seis livros ao mesmo tempo. Eu leio um, depois leio um pouco do outro e eu procuro ler muito, mas a verdade é que todas as áreas relacionadas a comportamento humano atualmente têm me interessado muito. Sim, imagino. Então, eu tenho buscado muito isso. Eu tenho pouquíssimos cursos que me interessam enquanto academia. Então, eu tenho buscado livros como o seu livro, como, enfim, alguns vários livros que falam um pouco de comportamento humano e que ajudam, nos ajudam muito a entender como liderar e como, inclusive, inspirar as pessoas, né? Que é um grande desafio todos os dias. Não, sem dúvida. Eu achei interessante quando você falou que você tinha dificuldade em física. Eu estudei muita física no passado e hoje eu estudo filosofia. E eu acho que eu deveria ter feito o contrário. Eu realmente consigo perceber a importância muito maior da filosofia do que da física no seu dia a dia. Eu tenho uma admiração, você nem pode imaginar o tamanho da minha admiração, porque quem consegue entender é explicar física. Olha, acredite, filosofia é mais abrangente e explica melhor, viu? Eu garanto que eu entendo bem de física. Como que você começou a sua carreira? Em qual empresa você começou, Márcio? Eu comecei na Fisher America como atendimento de contas. Fisher America? É, e era, na verdade, ainda nem era... Depois da Drosso of Fisher, enfim, até hoje existe. Eu atendia, eu comecei como uma estagiária de atendimento de telespe celular. Telespe celular. Na época do baby celular. Sim, sim, claro, claro. E aí, enfim, eu fiquei pouco tempo lá, muito menos até do que eu gostaria, mas foi uma super experiência para mim, até porque, enfim, poder falar de telespe do baby é uma coisa muito interessante, mas aí eu recebi logo uma proposta para ir a Happy Collins para atender o Banco Itaú, enfim, e aí foi ali que, de fato, minha carreira deslanchou no sentido de se tornar internacional, de ter muita oportunidade diferente. Entendi. Você trabalhou no Grupo Newcom, no começo, e a Gray fez parte do grupo. Como foi você sair e voltar a trabalhar no mesmo grupo, mas agora em uma posição maior? Como que é essa experiência de você estar em um grupo, sair, em geral as pessoas perguntam isso no seu desenvolvimento, pô, eu posso sair, mas depois volto. Eu sei que tem empresas que possuem políticas para, quando a pessoa sai, o que acontece com ela se ela tiver que voltar. Como foi isso na sua carreira? Então, o Grupo Newcom é um grupo muito aberto e receptivo. Então, enquanto grupo, assim, na verdade, eu trabalhei na Onda, eu voltei para a Gray, eram empresas diferentes, com gestão diferente, apesar de ter uma centralização de um grupo. Mas eu acho que tem um grande desafio quando você cresce numa companhia entre ser a criatura e o criador. Sim, claro. Eu acho que esse é o grande desafio que eu vivo, eu vivi em todas as posições que eu passei. Eu acho que qualquer pessoa que cresce dentro de uma empresa, ela sempre tem, pelos gestões, hoje pelos acionistas, enfim, por qualquer pessoa que esteja acima de mim, é uma visão de, nossa, ela era a nossa criatura e agora ela tem que ser a criadora. Como é que será que ela vai cruzar essa ponte? Entendi. E, por outro lado, eu tenho esse desafio também, né, de cada dia sentar numa cadeira diferente e ocupá-la de uma forma que seja justa, especialmente para a minha equipe. É, então, para perceber bem que no grupo você ocupou diversas cadeiras até chegar no momento atual. E me diz uma coisa, exatamente nesse momento atual, você é a presidente mais nova do grupo WPP. Quais foram os maiores desafios nessa trajetória? Aliás, antes disso, eu queria te perguntar uma outra coisa. Para quem não é da área de marketing, o que faz a Gray e o que é o grupo WPP? Vamos começar por aí. O grupo WPP é o maior conglomerado de comunicação do mundo. Quem trabalha com comunicação, acho que isso é realmente importante. Existem alguns grupos enormes de comunicação, enfim, publicis, grupo da WPP, o que eles fazem são unirem diversas empresas de comunicação, de advertising, digital, de PR, de pesquisa, dentro de um grupo em que essas empresas trabalham como parceiras para atender necessidades de marcas. Entendi. E aí, voltando para a minha pergunta, você é a presidente mais nova do grupo. Quais foram os maiores desafios nessa trajetória? Você esperava se tornar presidente tão nova? Não. A resposta é com certeza. Assim, não. A verdade, eu sempre trabalhei, eu nunca trabalhei em busca de um caro, eu sempre trabalhei em busca de um propósito. Eu acho que a comunicação tem, sim, o poder de transformar. Todos os dias em que a gente leva um produto para dentro da casa das pessoas, a gente está de alguma forma influenciando a vida de uma família ou tentando transformar para que ela seja melhor, para que ela seja mais saudável, para que ela seja mais limpa, enfim, dependendo do produto que a gente está levando. Então, acho que é um trabalho de muita responsabilidade e por isso eu nunca trabalhei, eu nunca olhei para o cargo, eu sempre olhei para o meu propósito. Qual empresa me deixaria criar condições de me tornar uma líder, de criar ou pelo menos apoiar a minha equipe a se tornarem líderes? Eu não quero ter equipe, eu quero ter novos líderes. Eu acho que é nossa obrigação e aí a coisa aconteceu, eu acho que naturalmente, eu acho que nada vence o trabalho, eu acho que a gente tem, eu venho de uma geração que a gente trabalha duro, a gente trabalha com propósito, a gente não tem um tempo ruim para isso, desde que a gente tenha liberdade para exercer e eu sou super grata a Gray e ao grupo da UPP pela oportunidade. Mas e os desafios que você vê para você ter chegado a essa posição, quais foram? Essa pergunta é boa. Eu acho que, na verdade, eu passei pelos desafios que todo e qualquer profissional passa, eu acho que tem uma coisa que é me renovar todos os dias e entender que, e ter humildade de entender que a gente tem que se transformar, tem que ouvir, tem que estar muito aberto a feedback, quer dizer, eu sou uma, literalmente, um espelho, eu represento uma empresa, hoje eu represento quase 150 pessoas. Sim, sim, são 150 pessoas aqui no Brasil. Aqui no Brasil e no mundo mais de 5 mil colaboradores. 5 mil pessoas, na Gray. Na Gray, como network, estamos em 196 países, é uma rede bem grande. Então, a verdade é, assim, existe pressão, existe o que, eu sempre digo, não é no meu cargo, é em qualquer cargo. Em qualquer cargo. Quando você tem responsabilidade e tem um propósito a buscar, do estágio até qualquer cargo que você assuma hoje, o meu de presidente, é, você tem uma pressão, você tem responsabilidade, você tem um trabalho a cumprir e tem que saber lidar, eu acho que tem que fazer esporte, eu sempre digo, tem que ser saudável, tem que fazer coisas fora do mercado, tem que viajar, tem que estar com os amigos, tem que estar com a família, tem que ter um balanço entre o trabalho, para a mente ficar saudável, para você poder ser melhor todos os dias e ter humildade para saber que a gente está aqui para aprender, para fazer melhor e, enfim, e evoluir todos os dias. Não, eu tenho certeza que você faz isso muito bem. Mas como presidente da empresa, hoje você tem uma série de executivos abaixo de você. Qual a competência que você mais demanda dos seus executivos? Então, eu sempre digo que a gente não contrata um currinho com um pedaço de papel, a gente contrata o olho no olho. É verdade. E, assim, a primeira coisa que eu tento entender é qual é o propósito deles, porque a Gray é uma agência jovem, é uma agência que tem, sim, uma missão de transformar o mundo e o mercado de comunicação fazendo comunicação e gerando resultados para os nossos clientes. E as pessoas que estão lá têm que ter um propósito. Se a pessoa está lá porque ela simplesmente quer um emprego, talvez a Gray não seja isso. Se ela quiser comprar um projeto e fazer parte de uma transformação que o nosso país precisa, que o mercado de comunicação está vivendo e que a gente precisa abraçar e entender. É verdade. É muito bem-vindo. Então, eu acho que os talentos juntos se complementam. Então, eu acho que todo mundo tem skill. De novo, eu não olho para o skill de um currículo, sim, para um propósito. E aí, coisas que, infelizmente, no nosso país a gente tem que dizer, mas que eu não gostaria de dizer, porque deveriam ser defô, mas, obviamente, integridade, honestidade, que seja capaz de falar a verdade, que seja capaz de receber um feedback, que seja aberto a ouvir e dar feedback, para, de novo, que a gente possa cascatear na cultura da empresa uma gestão aberta e uma gestão que as pessoas trabalhem felizes. Com certeza. E é interessante que muitas pessoas não param para pensar que você ter um propósito é uma competência a ser adquirida. E as pessoas são muito infelizes nas empresas em que elas trabalham e vão ser infelizes em qualquer lugar porque as empresas possuem propósitos e, muitas vezes, o executivo ou o profissional não tem propósito, ele nunca vai estar feliz em lugar algum. Não, e ter um propósito e seguir um propósito é um exercício diário, é um músculo. Sim, sim, sim. É como fazer musculação. Você que me ensinou isso e é um trabalho danado. Direto eu te xingo por causa disso. Porque dá um trabalho, mas é a melhor coisa do mundo, na verdade. Porque aí você sabe o caminho, você sabe para onde ir, mas é um músculo. Tem que exercitar todos os dias, senão fica fraco. Até porque o mundo não é desenhado ao redor do seu propósito. Ele não vai nem contribuir, nem ser contra. Aliás, muitas vezes ele é contra, mas não porque ele deseja, porque é da dinâmica do grupo os propósitos serem conflituosos, aliás, até mesmo dentro da própria empresa. Márcia, por falar nisso, como que está o mercado atual e qual que é a sua expectativa para o futuro? Como que está o mercado de marketing hoje? O que está acontecendo? Transformação, como sempre. Eu sou uma eterna otimista. De novo, eu acho que eu não vivi num mundo com guerra, apesar, eu digo a guerra, a guerra, a guerra. A guerra física, a guerra cultural. Isso, exatamente. A minha geração, eu acho que é uma geração otimista, uma geração que busca o melhor. Então, o mercado está em transformação, é um mercado que sofre com essa transformação. Alguns culpam a tecnologia, outros culpam as próprias agências, outros culpam os anunciantes. Quer dizer, todo mundo tenta se culpar, não culpa ninguém. Eu acho que, se a gente olha a história, que é muito importante, as agências já sobreviveram às guerras, já sobreviveram lá. A Greg nasceu em 1917, ou seja, ela existe até hoje, ela passou pela maior crise financeira, pelo menos até hoje. Até hoje, é de 29. É importante dizer, de 29. Ela passou por tudo. Ela está aí, eu digo a Greg e as outras redes também passaram por isso. Então, assim, existe sim uma certa depressão no nosso mercado, que é pela transformação que ele está vendo, novas tecnologias, os profissionais têm que se modificar, as agências têm que se modificar, os anunciantes têm que se modificar para aprender que, simplesmente, as pessoas mudaram a forma como elas vivem. É verdade. A tecnologia mudou tudo isso. E agora a comunicação tem que acompanhar a forma como as pessoas vivem para que as marcas possam fazer parte das pessoas. É simples falando, é um pouco mais complexo quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, mas eu acho que é... Eu, de verdade, acho maravilhoso. Eu não gostaria de... Eu acho que... Bom, aí, isso é uma característica minha, acho que se a gente tivesse uma coisa muito encaixotadinha, muito certinha, ela acaba acomodando todo mundo. Então, eu acho que a gente, sim, está sofrendo um processo de mudança, somado a um momento muito complicado no nosso país. Sem dúvida. Somado a uma crise global. Enfim, as crises estão acontecendo, mas eu acho que... Eu tenho esperança que a gente vai atravessar tudo isso e que a gente vai reencontrar modelos e fazer com que, de novo, a comunicação, ela não é nova, ela não existe em todas as agências, é histórico. Sim, sim. Nem vou entrar muito nisso, porque senão... Claro, claro. Mas não tem por que não existir e eu acho que a gente tem que abraçar, sem mudança, abraçar a tecnologia, e vamos embora. Tem muita coisa legal acontecendo para a gente ficar, enfim, sofrendo, mas... Mas nessa renovação toda, nesse mercado em reguliço, nas crises e tudo mais, eu tenho visto a Gray ganhar contas. Como que está a Gray hoje? Como que você vê o futuro da empresa? Nesse mercado tão dinâmico, se renovando e tudo mais? 2017 foi o melhor ano da história da Gray no Brasil. É mesmo? Parabéns. Obrigada. A Gray está no Brasil desde 1973, foi o melhor ano da história, foi a sexta agência mais premiada no mercado, a quarta mais premiada em Cânia, a quarta mais premiada nos Fs, a gente ganhou mais de 12 marcas novas e consolidamos clientes importantes, e marcas importantes, quer dizer, pegamos todas as marcas de, por exemplo, enfim, de alguns clientes e consolidamos dentro da agência, conquistamos o que a gente sempre buscou, que eram contratos que não falavam só de offline ou online, quer dizer, que eram contratos de marca, com que a gente hoje tem a liberdade de olhar para todos os meios, que é o que a gente precisa dizer, a gente não quer falar de formato, a gente quer falar de marca, e como é que a gente... Então, foi um ano muito importante, a gente começou um processo de cultura, e eu tenho que tomar cuidado quando eu falo cultura, cultura é uma coisa muito mais densa. Sim, sem dúvida. Mas, pelo menos, de estabelecer uma visão, enfim, valores da agência, a gente começou em 2015, em 2017 a gente começou a ver que foi a coisa mais importante que a gente fez, porque as pessoas... A gente fez um culture book super simples, porém que diz para onde a agência vai, quais são os nossos valores, e aí, obviamente, tem desde os benefícios, que não são os mais padrões, até o que se espera de cada um, que eu acho que é o mais importante, a empresa tem que dizer o que ela espera, para que as pessoas possam entregar. Você tem um book de cultura? Temos um book de cultura. Olha, isso, eu digo a vocês, é muito raro, eu coordeno um grupo de estudos de gestão de cultura na Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em São Paulo, e é raríssimo você encontrar uma empresa que tenha a preocupação de escrever sobre a própria cultura, torná-la um pouco mais objetiva, para que as pessoas possam seguir. Então, isso também é uma coisa muito rara. Você implementou isso? Não, não, foi um grupo, na verdade, foi um grupo de trabalho, a nossa diretora de RH, que hoje, inclusive, é a nossa vice-presidente de operações, porque a gente, a cultura nos ensinou que a pessoa que mexe com operações, a primeira coisa que ela tem que saber é ter um olhar para as pessoas, então, tem um background de recursos humanos, e a gente, a Gray é uma sucessão de fusões, e cada fusão que acontecia, havia um líder, aliás, a Gray teve grandes líderes, por isso, para mim, ainda um orgulho maior sentar nessa cadeira, e uma responsabilidade maior ainda. Este marido, nem me diga, e cada um implementa a sua visão, cada um, e em algum momento, e aí em 2015, quando a gente, quando ela assumiu a operação da gente, a gente, cada um tem só uma coisa, cada um veio de uma cultura, a gente não consegue remar para o mesmo lado dessa forma, a gente vai ter que sentar, a gente contratou uma consultoria, essa consultoria, eu brinco que fechou a agência, mas entrevistou a agência inteira, enfim, nos ajudou a desenhar de forma democrática, não é uma cultura da Márcia, não é uma cultura do grupo que fez, é uma cultura que 100% das pessoas que trabalhavam lá, e que ainda estão, a grande maioria, desenhou, dizendo que era importante, que não era importante, no que a gente acreditava. Fantástico. E a gente colocou isso em papel, todo mundo que chega, tem um primeiro dia só de imersão do que se espera, do que quer, até porque, é o que a gente sempre diz, por exemplo, a agência é um mercado muito, as agências são empresas muito informais. Entendo. E é assim, a gente não tinha plano de carreira, avaliação de desempenho, então, o desenvolvimento era muito subjetivo. Subjetivo, claro, que é formal. Acabou, agora tem a avaliação de desempenho, todo mundo tem o job description muito claro, e que ele não é, obviamente, só tarefeiro, ele é muito comportamental, e a empresa, dois anos depois, começa a dar resultado, e esse ano é um ano que a gente espera crescer, bastante, obviamente, não só a reputação, agora é a hora da Gray, a Gray fechou, encerrou 2017, a 22ª maior agência do país, enfim, ainda depende de rankings, mas a gente vai chegar no top 10 até 2020, é um plano desenhado, que a gente vai batalhar bastante para chegar. Eu acho incrível isso que você está falando, você sabe, eu atendo executivos de várias agências, e o que mais me chama a atenção, é que as agências de propaganda, não se consideram empresas, então, elas acabam não tendo aquelas ferramentas de gestão, que são comuns em outras áreas, isso sempre me chamou a atenção, então, não posso deixar de felicitá-la, por conseguir colocar isso dentro da Gray. Agora, eu tenho uma pergunta relacionada à sua carreira, você chegou à presidência muito nova, você pensa nisso, como você vai se manter no topo, e os próximos anos, se não décadas, isso vem à sua cabeça, ou ainda não é um tema que você gosta de pensar muito? É, então, eu acho que não viria, esse pensamento não viria naturalmente, porque, do mesmo jeito que eu nunca busquei cargo, eu não colhei para a minha idade, eu sempre olhei com o desafio, qual é o desafio seguinte, qual é o desafio seguinte, e a verdade é assim, é óbvio que existe um desafio enorme nessa exposição, mas eu acho que eu vou continuar a fórmula de sempre, é um processo de coach semanal, que eu brinco que eu comecei isso quando era bebê, e é mentira, mas se eu pudesse eu começaria mais cedo, porque eu acho que isso me traz perguntas como é assim, me mostra um futuro, e ter líderes que me inspiram por perto para me guiar, para me ensinar, então assim, há um mundo, de verdade é uma fórmula grande, mas eu acho que tem uma coisa, um coach que olhe por mim e que me guie, líderes que me inspirem, que estejam próximos, me guiando e me levando para o caminho certo, uma equipe que me inspire e que troque comigo, porque eu aprendo muito com uma equipe todos os dias, sempre tem alguém que fala uma coisa nova, e que eu não perca exatamente o que eu acho que é uma das maiores características de um líder, e que eu tenho que me esforçar para continuar, não me esforçar não, para mim hoje é natural, mas é a possibilidade de estudar e de ouvir, porque quando você está aberto a ouvir, você aprende em todas as frentes, e estudar é vital, então sim, é um desafio, mas eu espero que eu, por ser a mais jovem, possa ser a presidente mais no mundo também. Esse é um bom objetivo de carreira, sem dúvida. E se você pudesse compartilhar um conhecimento com quem deseja ser presidente de uma empresa, ou então de uma maneira mais ampla, quem deseja ser um executivo classe internacional, existe algum ensinamento que você compartilharia com as pessoas, que você acha que é extremamente relevante? Eu acho que é um pouco do que a gente falou até agora, eu acho que tem algumas coisas que fizeram muito, eu reconheço, devem ter muitas outras que eu não reconheço, mas que eu reconheço, a primeira coisa é ter um equilíbrio, eu acho que quando a gente consegue ter, eu digo esporte porque eu adoro, mas independente do esporte, fazer exercício físico, ter um coach, quer dizer, ter estímulos, eu sempre busquei gestores que me inspirassem, que me ensinassem, que fossem líderes. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que tem um pouco disso, eu sempre digo, as pessoas não trabalham necessariamente só para as empresas, elas trabalham para quem as lidera. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso é uma máxima que nos traz muito mais obrigação e responsabilidade. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que aí, de novo, é assim, tem que ser feliz, tem que amar o que faz, não tem jeito. O mercado de comunicação é um mercado, a gente lida com criatividade, a gente não faz cadeira, eu sempre digo isso, quando a gente vai negociar um contrato, alguma coisa, às vezes os clientes me perguntam, Marcia, por que 10 horas, ou menos 2 horas, porque o que nós fazemos não tem uma lógica. Às vezes, em 1 hora, isso é uma grande ideia, às vezes a gente precisa de 3 dias. Então, é um processo de, se as pessoas não estiverem saudáveis, felizes, e trabalhando de forma colaborativa, a mágica não acontece. É verdade. E você tem essa preocupação, quer dizer, com a sua equipe, nesse sentido, você olha isso de pessoas. Ah, 100%. Eu sou a chata que pergunta se a pessoa literalmente ou engordou, ou está com a cara triste, ou está com dor, eu quero olhar, eu quero estar perto, e eu quero que as pessoas entendam que o nosso mercado, a qualidade de vida, em todos os mercados, na verdade, mas o nosso, ela é metal, porque se você não busca referências fora, se você não tem um equilíbrio, e se a gente trabalha mais horas do que o normal, se a gente não tem, por exemplo, a gente, vou dar um exemplo bobo, mas assim, a gente começou a escutar, os pais não têm licença para a paternidade. Certo. Só que o mundo de hoje, muitas famílias estão fora, às vezes é só o casal, e aí o pai volta depois, sai da maternidade, vai para casa, e a mãe naquele momento mais, não gosto de falar de desesperador, mas mais difícil, mais desafiador, está sozinha. Então, por exemplo, escutando, a gente falou, agora na Grêmio, os pais têm licença, paternidade de um mês, a gente não tem licença mais, mas eles têm um mês. isso muda a relação, porque agora os pais que antes não comemoravam a paternidade, eles fazem uma bagunça dentro da agência, porque para eles, eles vão conseguir também dividir um pouco dessa responsabilidade, e eu digo isso, porque eu acho que isso vai ao encontro da nossa busca em transformar o mundo. Se a gente quer que as crianças sejam criadas de uma forma diferente, que o mundo, hoje a gente tem que começar a criar as crianças de uma forma um pouco diferente, e isso faz com que os pais tenham responsabilidade sim sobre a secreção, não é só a responsabilidade da mãe dentro de casa. Então, e os pais querem, eles não têm tempo. Então, a gente busca equilibrar em todos os sentidos. Ao longo do tempo, eu tenho percebido que nós nos preocupamos muito em nos desenvolvermos ao redor das empresas e nos esquecemos que nós temos que nos desenvolver ao redor das famílias, inclusive as empresas que têm que se adaptar às famílias para que elas possam existir e não o contrário. Eu acho que isso é algo que precisa realmente retornar, que o mais importante são as famílias e não as empresas. Então, nós temos que criar empresas que possam permitir às pessoas terem uma família de uma forma normal e cuidar dos seus filhos. Olha, eu sou um grande fã do programa chamado Inside the Actors Studio. Eu não poderia deixar de perder, de ter a chance de terminar essa entrevista como o James Limpton, que sempre faz um questionário de Bernard Pivô aos seus convidados. Márcia, qual a sua palavra favorita? Ixi, Maria, vamos lá. Prosperidade. Prosperidade. Acho que sim. É uma boa palavra. Qual a palavra que você menos gosta? Vamos pensar, menos, 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 menos. Acho que rancor. Rancor. Qual o som ou o seu barulho preferido? Barulho do mar. Barulho do mar. Som do mar. Som do mar. Um barulho. Qual o som barulho que você menos gosta? De isopor. Isopor? Atendo assim. É verdade. É muito irritante. 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 Márcia, qual o seu palavrão predileto? Todos. Você deve ter um predileto. Acho que puta que pariu, assim, bem falado. acho que puta que pariu. Márcia, o que que te deixa muito animada? Quando eu vejo qualquer processo de transformação acontecendo de forma colaborativa. Porque, e eu digo isso assim, é denso, mas eu acho que a gente vive um processo de transformação de muitas coisas, naturalmente, mas talvez os mais importantes, até porque eles talvez sejam mais difíceis, especialmente no nosso país, eles demoraram, demoram muito para acontecer, a gente ganha uma batalha, perde 30, duas, enfim, eu tive muita oportunidade de morar fora do país, e de trabalhar fora, e às vezes, ficar mais, eu nunca quis estabelecer uma carreira fora por muito tempo, porque eu acho que o nosso país é disparado, o melhor país do mundo. concordamos nisso. E eu acho que a gente tem uma missão, eu sou privilegiada, e eu acho que eu tenho uma missão aqui em fazer com que esse país seja melhor e mais justo de verdade, de forma consistente para todo mundo. Então, eu acho que quando eu vejo qualquer mini movimento de transformação, meu coração sente de alegria que talvez me traga esperança. Talvez não, me traz. Dá para perceber o quanto que isso te emociona. O que te deixa desanimado? De verdade, andar nas ruas de São Paulo e achar, ver que as pessoas acham normal as pessoas passando fome, gente no semáforo, casas se formando no meio da rua. Sim, sim. Eu acho que quando a gente se acostuma com o que não é correto, tem alguma coisa muito errada. Eu acho que São Paulo é uma metrópole que traz muito disso para a gente. Sem dúvida. E isso me desanima eu me esforço de verdade todos os dias. Isso é sim um esforço para não achar normal e para tentar entender como é que a gente acha normal que uma pessoa não tome banho todos os dias porque ela não tem condições. Sem entrar em comida, educação, enfim, alimentação e todo o resto. Então, isso me desanima muito porque eu acho que a gente se acostumou com o que está errado e isso me deixa muito triste. Pelo menos nas minhas rodas de amigos e família só mais chá do mundo falando, não é normal, não é normal. Está vendo? Não é normal, a gente precisa fazer alguma coisa, não é normal. É isso, sem dúvida. Acho que um dia como hoje é um dia para a gente pensar muito de que nós estamos felizmente se desacostumando àquilo que não é para acontecer, sem dúvida. Qual profissão você exerceria se não fosse a sua? Medicina. Medicina? Sem nem pensar. Sem nem pensar. Quer dizer, hoje eu não sei... Medicina. 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 Lidar com pessoas e, enfim, eu acho muito nobre. Sem dúvida. E é mesmo. Qual profissão você jamais exerceria? profissão que eu já morro de exerceria? Ixi Maria. Difícil, hein? Eu acho que... Policial. Policial? É. Assim, alguma coisa ligada a qualquer coisa de violência. Assim, não violência, não lei errada... Deixa eu melhorar isso porque é horroroso. de jeito nenhum estou dizendo que o policial é violento, mas qualquer coisa que, por qualquer motivo de segurança, vou voltar, eu tivesse que expor a vida de alguém, eu acho que eu não seria capaz. Independente de ser o certo ou o errado, eu acho super... super respeito porque eu acho absolutamente desafiador. Não, ia mesmo. Se o céu existe, o que você gostaria que Deus lhe dissesse ao recebê-la no portão principal do paraíso? Bem-vinda, antes de mais nada. E acho que bem que eu cumpri a minha missão e meu papel aqui, com todas as falhas e com todos os acertos e que ele me permitisse abraçar todas as pessoas que eu sinto falta e estar perto delas e talvez conhecer novas lá, por lá também. Sem dúvida, maravilhoso. Bom, o coach, ele está para um cliente mais ou menos como um andan está para uma obra. Ninguém olha para um edifício e fica pensando nossa, que andan maravilhoso que teve essa obra. E nesse sentido, Márcio, eu queria dizer que você fez uma obra, na minha opinião, extraordinária e para mim uma grande honra ser o seu coach. Muitíssimo obrigado. Quem agradece sou eu. Eu não sou muito de... Eu sou a italianona que dá o abraço apertado e faz bagunça e não fico agradecido muito nunca, mas eu não tenho a menor dúvida que eu não estaria nessa cadeira se não fosse você. As minhas manhãs, as minhas quartas-feiras, às oito da manhã, eu não podia ter falado no horário porque agora as pessoas vão querer roubar o meu horário de você, mas são absolutamente mágicas, eu saio energizada, parece que eu encontrei com Deus e eu digo isso de forma religiosa, de verdade. É muito bom. Você me guia, você me ensina. É um processo que não tem preço e no final do dia eu sempre brinco, eu sou absolutamente codependente de Silvio Celestino e sou mesmo, adoro, admiro. Quem agradece é a honra minha poder estar com você hoje e sempre que você quiser. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigada. E agradeço muito a você também por ter assistido a essas entrevistas, teremos outras nas próximas semanas. Muito obrigado e vamos em frente. Se você achou algo relevante nesse vídeo, por favor, deixe um comentário, curta e compartilhe. Obrigado. e aí Obrigado.